Fala galera, Lucas Cherubini aqui. Hoje é mais um vídeo de Car Spotting. Vai ser mais um vídeo caçando esportivos por São Paulo. Mas vai ser um pouquinho diferente. Em vez de registrar um dia completo de Car Spotting, ele vai ser o compilado de 3 ou 4 dias que normalmente não dariam um vídeo. Porque eu faço o Car Spotting basicamente todo final de semana. Só que de vez em quando eu não encontro carros suficientes para justificar um vídeo. Mas tem coisa muito legal que eu encontro nesses dias. Como por exemplo, vocês vão ver durante o vídeo, Diablo, Senna Full Carbono, SLR McLaren. Então esses carros especiais eu acabei encontrando em dias que não justificavam um vídeo completo. Então para não deixar esses vídeos se perderem, afinal são carros bem especiais, eu estou fazendo hoje esse compilado. Hoje como eu disse vai ser um compilado de 3 ou 4 dias de Car Spotting. A gente vai começar no postinho para ver Diablo. Depois a gente vai na externa para ver SLR. Vai para McLaren para ver a Senna e mais alguns carros. E depois volta para o postinho, volta para o Cambuí. Aliás, eu não tenho filmado tanto no Cambuí, né? Tem gente que está me cobrando isso. No final do vídeo eu explico por que eu não tenho feito tanto isso. Não tenho ficado tanto no Cambuí. Mas é isso aí. Bora curtir o vídeo. Que apesar de não ser só um dia de Car Spotting, vai ter muito carro animal. Esse é um daqueles carros que me deixa até meio sem palavras, cara. Porque sim, está aqui na nossa frente uma Lamborghini Diablo. Aquele V12 Lamborghini com câmbio, olha só, manual. V12 manual, cara. E essa aqui é a antecessora da Murcélago. Então a gente tem Diablo, Murcélago e a V12 mais atual que é a Aventador. Mas, cara, olha como esse carro tem a cara dos anos 90. Mas também não é para menos, né? Ela é 1991, por isso que ela já tem a placa preta e já é a placa nova do Mercosul. Muito melhor o visual, hein? Mas fala sério, cara. É ou não é loucura ver esse carro no país. Porque ele era uma época que o mercado esportivo não era no Brasil o que ele é hoje. Não era tão forte como é hoje. E olha esse visual. Quase gigante. Eu acho muito massa o design desse escape no ângulo. O design das rodas também acho muito característico dessa época. E V12 manual, cara. V12 manual. De verdade. Que cena para começar o dia, hein? Não fica muito melhor que isso. Sabe aquela cena que a gente acha que não pode melhorar e daqui a pouco melhora? Porque olha o que encostou agora aqui no poço também. Ferrari F355 pelineta nesse belíssimo tom de azul. Hoje já se tornou o dia dos carros clássicos, velho. Porque a gente tem duas Ferraris clássicas e no meio a Lamborghini. Diablo que ainda estou louco, bobo com esse carro que está por aqui. Mas olha que cena, velho. Muito massa, né? A355 pelineta. Olha só. Manuca também. A gente tem três clássicos manuais aqui. E esse azul é simplesmente debochado. Então, um V8 manual. Aqui, um V12 manual. Nossa, essa é diabo. Que loucura ter esse carro parado por aqui. E a 3008 GTS também. Olha só. Manuca. Que cena, hein, cara? Que cena. Hoje já é oficialmente o dia dos carros clássicos. GT3. Eu não tinha visto atrás, cara. Eu só estava de olho no GT3 e não tinha me ligado que atrás está simplesmente uma 812 GTS. Olha isso, cara. A versão conversível da 812. Aquele V12 aspiradão que dá para andar assim, ó. Com a capota abaixada. Que cena, hein? Olha que ela está bonita nesse preto. Caraca, velho. Do nada. Eu estava focadão no GT3 lá, quase não vi ela. E olha que duplo, hein? GT3 812. Galera, olha esse absurdo. Uma, duas Ferraris 812 GTS reunidas aqui no postinho. Cara, já é difícil de ver uma no Brasil. Ainda mais duas assim reunidas. Que negócio absurdo, velho. E no meio, como se não fosse suficiente a M3. Que loucura, cara. O que está acontecendo hoje por aqui? Lá vai a vermelhona. Cara, eu nem sei se eu consegui. E a M3 também vai junto. Mas eu nem sei se eu consegui filmar direito a bagunça que está aqui. Porque está um negócio surreal, velho. Nossa senhora, olha que é bonita, né? Olha que é bonita. Se eu tivesse uma décima, eu ia andar sempre com a capota abaixada. Para conseguir escutar melhor esse V12. E a M3 atrás. Olha que legal essa dupla parada aqui na frente da Aston Martin. A gente tem um Corvette geração C8. Ou seja, geração mais atual. Essa aqui é uma versão especial do carro. Limitada a mil unidades do mundo. E feita para comemorar uma tríplice. Que a Corvette teve, a Chevrolet, no caso, teve num campeonato bem famoso lá nos Estados Unidos. Ou seja, eles ganharam um campeonato, eu acho que de marcas, de construtores e de equipe. Ou de piloto, alguma coisa assim. Eles ganharam três campeonatos. E para comemorar essa vitória, eles fizeram essa edição especial. Que tem esse library que homenageia os carros que fazem parte, os carros das equipes. Que homenageia o visual das equipes. Eu tinha toda essa informação bem quentinha na cabeça. Porque eu gravei há pouco tempo atrás um carro desse aqui em detalhes. Então, quem quiser conferir, dá um pulinho lá. Mas é basicamente isso. É uma edição limitada a mil unidades. Feita para comemorar alguns títulos que a Corvette ganhou num campeonato muito importante lá nos Estados Unidos. E a library é feita justamente para homenagear o visual desses carros que ganharam esses campeonatos. A gente tem duas formas de fazer. Aqui eu filmei, vou deixar o link aqui no canto. E essa aqui é a outra library, que é a no cinza. Essa aqui é do carro, como a gente pode observar, do carro número 4. Olha aí. Bem legal, né? E aquele V8 aspirado. Tanto que a gente pode até observar o V8 por aqui. E do lado, a gente tem daí um V12 velho conhecido nosso. A Ferrari 812 Superfast. V12 aspirado, 800 cavalos. E essa aqui tem um ronco que é absurdo. Também já tive a oportunidade de andar nesse carro. E tem um vídeo aqui no canal que é de chorar. Porque esse aqui tem ronco de Fórmula 1. Aquele ronco bem fino do V12 que a gente adora. Legal, né? Vai, Tadu. Olha, 458. E o GT3 passando. Mas paramos agora aqui na frente da externa. Que tá uma cena espetacular por aqui. Lá no fundo mesmo, cara. Tem um negócio que vocês vão ficar de cara. Pra começar, a gente tem aqui um GT3. Geração mais atual, geração 992 Manuka. Essa aqui é uma das poucas unidades manuais do carro que a gente tem no país. E essa aqui tá configurada na cor do lançamento. Olha só. Azul tubarão. E também tem o detalhezinho azul tubarão no farol e na roda. Cubo rápido, né? Como é de praxe nas versões semi-pista do 911. Do lado, o Mustang Shelby GT500. Olha só. 911 paradinho aqui. SL63. Mais um 911. Turbo S parado por aqui. Um Turbo S super bem configurado. Olha só. Que coisa linda esse carro. Com essas rodas, passava de novo eu. A 458. Com o GT3. Turbo S aqui super bem configurado com as rodas no dourado. Olha só. Cobo rápido, feito, cerâmica. Daquele jeito que a gente gosta. GTS por aqui. Olha só. Também geração 992. Aventador. Aquele V12 aspirado aqui. Vocês sabem que a gente adora, né? Essa aqui, cara. Essa cor. De novo, já falei isso várias vezes. Essa é uma cor que me dói no coração. Porque ela fica bem azul aqui no vídeo. Mas, pessoalmente, o carro é mó verdão. Mas é aquele V12 aspirado, né? Essa aqui, por ser uma S, a gente tá falando V12 aspirado. De 740 cv de tração integral. Carro maravilhoso. Mas a surpresa mesmo, cara. Ó, levante aqui. Vamos ver lá. Mas a surpresa mesmo é esse carro. Olha que tá parado por aqui. McLaren. SLR Roadster. Mercedes McLaren SLR Roadster, na verdade. Esse carro aqui foi um projeto conjunto da Mercedes e da McLaren. Olha que coisa linda. Olha isso, velho. Olha o tamanho do capozão que armazena um V8. Mano, esse carro... Faz muito tempo que eu tô querendo encontrar uma unidade desse carro. Porque tem pouquíssimas unidades no país. A moto aí que vocês estão ouvindo é a moto saindo aí. Tem pouquíssimas unidades no país. E elas saem muito pouco. É muito difícil de encontrar esse carro. E essa aqui no Roadster, com a pintura nesse tom de cinza. A capota em preta e o interior... O quê? Continua sendo uma Mercedes. É a versão mais bruta da Mercedes. A gente tem o interior luxuoso. Ó, os detalhes em fibra de carbono. Os blancos em marrom. Então, eu acho muito legal o detalhe, olha só. Da saída de escape aqui na lateral. A gente tem essas saídas de ar bem agressiva. E a saída de escape logo embaixo. Essas rodas que é um design muito clássico desse carro, da SLR. E o capozão gigante, como eu falei, né, cara? Olha isso. Olha que negócio absurdo. Que legal, velho. Que legal encontrar esse carro no país. Olha que massa. Isso aqui, pode ter certeza que é um negócio que só vai, só vai ganhar preço. Muito, muito legal. Tem um capozão que abre de uma forma bem diferente. Isso aqui, cara, esse carro aqui. É como se fosse, como a gente fala, os hypercars da época, né? É um carro muito difícil, muito difícil de se ver hoje em dia. Que animal, cara. Que animal. Mas fala sério, o negócio aqui hoje tá surreal demais, hein? Olha isso. Que cena, que cena. Animal. Aqui na externa. E pra coroar a SLR. Galera, agora que eu já fiz um overview aqui da frente pra vocês, deixa eu mostrar um pouco mais desse carro. Porque merece. Afinal, a gente tá falando de uma Mercedes SLR McLaren. Esse carro, como eu falei, é um projeto conjunto da Mercedes e da McLaren. E um carro absolutamente lendário. Pouquíssimas unidades no país e muito, muito difícil de ver rodando. Embaixo desse capozão gigante aqui que vocês estão vendo, e é grande o capô, a gente tem um V8 Supercharger de 626 cavalos. E essa unidade tá ainda mais agressiva porque ela tem o body kit da 722. Que é uma versão ainda mais bruta desse carro. Por isso ela tem essa saia bem agressiva. Fala sério, cara. O que é o spec desse carro? No cinza, com as rodas no prata. Olha isso. E essas rodas que são um design muito, muito clássico da SLR. Essas rodas são a cara da SLR. Fala sério. Olha essa saída de ar, os escapos que saem aqui no lateral, o capozão gigante com mais saídas de ar. Isso aqui, cara, esse é um carro lendário. Tô muito feliz de encontrar finalmente humanidade no país pra mostrar pra vocês. Olha isso. Olha que carraço. Galera, mais uma vez eu me encontro sem palavras diante desse carro aqui. Porque a gente tem aqui na nossa frente, seguramente, aquela que é atualmente a cena mais especial do país. Porque a gente tá falando de uma McLaren Senna Carbon Series. Ou seja, ela é toda em fibra de carbono exposta. Olha esse visual do contraste da fibra de carbono na cor mais tradicional com a fibra de carbono azul. E olha a qualidade dessa fibra. Cara, carro irretocável, irretocável. Ainda mais com as rodinhas em prata e com as pinças em azul. Olha que legal o contraste do prata, do preto e do carbono azul. Mano, esses dias eu tava chocado conversando com vocês sobre os detalhes em carbono azul que a 488 Pista Spyder tem. Hoje a gente tem um carro full carbono azul. Eu tô gravando bem de pertinho pra tentar mostrar pra vocês o quanto é especial esse body em fibra de carbono exposta. Nesse carbono azulão. Cara, que carro, que carro. Olha os detalhes em silver do Senna. Olha essa visão daqui. Que absurdo, velho. Lembrando, V8 Biturbo 800 cavalos. Isso é verdadeiramente um monstro que tá espetacular nesse azul. Caraca, cara, que carro, que carro. Que carro espetacular. Sem palavras, sem palavras. Cara, olha agora esse carro no sol. Mano, que carro espetacular. Ele é um azul, mas é um azul numa pegada no tom de roxo bem forte. Lá vai, ó. Cara, que carro espetacular. Olha quem eles acabaram de tirar do showroom. Uma McLaren 720S. Colivory da Golf. Esse carro que eu já fomei pra vocês em todos os detalhes dentro do showroom aqui da McLaren. Mas é legal ver essa cor no sol. Essa aqui não é uma versão especial do carro, tá? Isso aqui é um opcional caríssimo e dificílimo de se ver, porque a MSO não libera pra qualquer um. Ela só libera pra alguns clientes bem especiais. Ela faz justamente referência à Golf, que é uma marca de óleo que ficou muito famosa por patrocinar carros da automobilismo. Já patrocinou a Fórmula 1, já patrocinou várias categorias. E ela tem uma conexão muito grande com a McLaren. Inclusive, eles voltaram a concretizar essa parceria. E pra comemorar isso, eles lançaram essa library. Como vocês podem ver, lá dentro tem o simbolozinho da Golf bordado nos bancos. Então, é realmente um opcional MSO caríssimo e complicadíssimo de se fazer, porque essa pintura que, segundo a McLaren, demora dias pra ser feita. Primeiro pra acertar o tom de azul e depois pra fazer as faixas que, segundo eles, são pintadas à mão. Legal, né? Além disso, ele tem o detalhezinho do laranja nas rodas, tudo fazendo referência à Golf, né? Fazendo referência ao logo da Golf, que eu mostrei pra vocês aí no interior. Vou voltar do outro lado depois pra gente ver um pouquinho melhor. E tem os detalhes em laranja porque é justamente as cores predominantes da Golf. O azul com laranja. Essa library ficou muito clássica porque ela é muito vista no automobilismo durante vários anos, em várias categorias diferentes. Legal, né? Ter esse carro assim, parado aqui no sol. Eu acho uma library bem especial pra quem gosta de automobilismo. Mas fora isso, a gente continua tendo aquele V8, biturbo, 720 cv. Olha que legal detalhe da firma de carbono nessa entrada de ar. E é como se fosse uma 720S muito bem configurada, cheia de opcionais. Pode ver, tá difícil de ver por causa do sol, mas tem o símbolo da Golf ali. Todo esse live é feito em volta desse símbolo. Pode ver que no interior também a gente tem as costuras do laranja e os cintos também do laranja. Legal, né? Quem quiser saber mais detalhes desse carro também tem videozinho aqui no canal, onde eu conto um pouco mais ainda da história da Golf e dessa conexão que eles têm com o automobilismo. Massa, né? Dá uma olhada o trio por aqui. Pra começar, a gente tem uma Ferrari 458 Itália, aquele V8 aspirado que a gente conhece bem. Do lado dela, uma Mercedes AMG GTS nessa cor, cara, que pra mim é espetacular. Ela chama Solar Beam Yellow e é um dos tons mais legais que a Mercedes tem no catálogo. Olha isso. Olha como esse carro fica legal nesse amarelo. E aqui o carro que vocês sabem que mexe, né? O 911 GT3 na cor Racing Yellow. Tá bonito, hein? E lá atrás ainda um Vantage que a gente já vai conversar sobre ele. Aqui a 458, não posso deixar de dar aquela espiada no V8 aspirado. A gente tem uma aqui naquele spec bem clássico, no vermelho, com a interna em bege. Olha só, aquele spec café com leite que não tem muito erro. Aqui a GTS nesse belíssimo tom de amarelo e com esse aerofólio Aftermarket em fibra de carbono. Olha só. O que vocês acharam do visual nesse amarelo e com esse aerofólio? Esse tom de amarelo, cara, não tem como. É muito especial. Olha isso. A Mercedes acerta muito nesse tom de amarelo. E aqui o GT3, né? Não preciso falar muita coisa. Esse aqui é o 991.1, por isso ele tem o motor 3.8 aspirado, não é o 4.0 que a gente tem no 0.2. Mas é um carro que é muito especial. E esse aqui tá naquele spec pro racing. Com a roll cage, os detalhes em amarelo. Olha só. Isso aqui, cara, não tem como. Esse é o sonho, o sonho, o sonho, o sonho. Ainda mais humanidade no amarelo, que eu já falei pra vocês várias vezes que eu acho que o amarelo combina demais com o 911. Que trio, hein? Ali a gente tem uma loucura acontecendo. Um Taycan na bomba. Acho que deve estar esperando pra lavar, né? Porque pra abastecer não é. E aqui, o Aston Martin Vantage. Olha só. O Aston Martin Vantage por aqui. Esse aqui é a geração anterior à mais atual. Mas é um carro que, como eu já falei pra vocês, pra mim, é um dos visuais mais acertados que a Aston Martin já produziu. De verdade. De verdade. E, cara, tá bom, né? O que tava fazendo barulho aí era essa Harley Davidson. Elas gostam do drama. Mas de verdade. Que vai tá ser. GT3 e 458 foram embora. Mas dá uma olhada no que apareceu por aqui. 911 Turbo S na cor do momento. Na cor azul tubarão. Olha que legal que fica esse carro no azul tubarão. Com os detalhes em fibra de carbono, como aqui no retrovisor. E em black piano. Legal, né, cara? Esse carro no azul não tem como. Fica muito bom, né? Fala sério. E por ser um Turbo S, gente, tem as rodas de cubo rápido. Tem o freio de cerâmica. E é aquele monstro de 650 cavalos, como vocês sabem bem. E, cara, de verdade, esse visual, lua azul, fica um verdadeiro espetáculo. Ainda mais com as lanternas, inclusive, escurecidas. Fala sério. Speczão no ponto, hein? Diz aí. E olha que legal. Essa é a cena dele com esse 911 classicão que tá parado aqui no canto. O Turbo S saindo. GT3 992 saindo também. E olha como é que tá a coisa por aqui, velho. A gente tem lá o 911R. Versão manual, cara. Essa aqui é uma edição especial da geração 991. Feita pra comemorar meio que o fim da geração 991.1. E todos são manuais. A gente tem apenas 5 unidades desse carro no país. É um carro muito raro no mundo todo, porque são só 991 unidades. E aqui, mais um manual. Um GT3 geração 997. Ou seja, a geração pré-2012. Esse também é, como vocês podem observar, Manuka. Esse aqui é a versão semi-pista do 911 pré-2012. Isso aqui, pra mim, já servia muito, cara. Um GT3 997 manual. Ainda Racing Yellow. Me servia. É meu número. E o R nem se fala, né? O R é um sonho que eu nem considero, porque é um carro muito, muito caro aqui no Brasil. A gente tá falando de um carro que tem rumores que teve unidades sendo negociadas na casa dos 5 bilhões de reais. Deixa eu aproveitar que o carro tá aqui na baia de lavação. Tá um pouco barulhento, mas é o momento que a gente vai ter pra mostrar ali um pouquinho mais de detalhes. Porque a gente tem aqui o 911 super especial. Esse aqui, cara, é o 911R. Essa é uma versão especial feita com base do 911 geração 991.2. Basicamente com mecânica de GT3. Porque esse carro aqui, cara, é equipado com 4.0 aspirado de 500 cavalos, mas com, olha só, um negócio muito especial aqui dentro. Câmbio manual. E como eu falei, ele foi feito meio que pra comemorar o fim da geração 991.2. Ponto 1, perdão. Depois dela, a gente tem daí a ponto 2. Por isso que ele é manual e limitado a 991 unidades. Sendo que a gente tem apenas 5, isso mesmo. 5 unidades no país. E pro como basicamente tomar como base um GT3, a gente tem as rodas de cubo rápido e tem também os freios de cerâmica. Isso aqui, cara, pro colecionador de 911 é o santo grau. É basicamente um unicórnio. É algo muito difícil de se ver, muito raro e muito especial. Lá vai o R. Cara, que carro. Que carro especial. Ups, coisa linda, né? Meu Deus do céu. Esse é o 911. Mas olha só que ele tem parado por aqui também. Esse carro aqui a gente já viu várias vezes, mas não cansa. A gente tem aqui uma 488 Pista. Aquele V8 Biturbo de 720 cavalos. Nesse spec que é simplesmente perfeito. Olha isso. Olha esse carro no azul com o interior no amarelo. Olha que espetáculo de carro, velho. Meu Deus do céu. Isso aqui é perfeição. Olha o Corvette da Corvette Blue passando ali. E olha o que o parouque é agora. Falando em carro colorido. BMW M3 geração G80. Ou seja, esse aqui é a geração mais atual numa cor indivídua. Uma cor única no país. Que chama Mint's Green. Mint's Green. Verde Mint. Olha só o que vocês acharam do carro nesse tom de verde. E além disso, ela é uma competition e tem o pacote em fibra de carbono, como vocês podem observar. Pelo lipe dianteiro aqui. Essa abazinha na lateral. A saia também, retrovisor, no teto. Virofo, olha o sol. E olha, enquanto isso, uma F12 chegando. Cara, o negócio aqui não para. Já vamos ver a F12, mas primeiro vamos dar uma namorada aqui nessa M3 que ela merece. Tá bonita, hein? Fala sério. Lá vem o V12 aspirado. Olha isso, cara. V12 é V12, cara. Não tem como. Dá uma olhada no que mais tem aqui. Deixa eu passar o RS6 lá. 488 está tomando banho. RS4 aqui. Mas eu quero mostrar para vocês um carro que está parado por aqui. Um Corvette geração C8 na cor. Olha só, lá vai M3 também indo embora. Mas eu quero mostrar para vocês esse Corvette aqui. Aí sim, hein? Foi a M3, mas eu quero mostrar para vocês esse Corvette aqui geração C8 na cor Rapid Blue. Essa, como eu falei para vocês em outros vídeos, é uma cor bem especial porque tinha uma fila gigante para conseguir esse carro nessa cor. E a Chevrolet não estava conseguindo entregar. Por isso que virou um negócio meio lendário, assim. E essa unidade ainda tem o aeropólio opcional. Está com o interior só azul com preto. Diz aí, o que vocês acharam desse aspecto? Aprovado ou não? Isso aí, galera. Diz para mim. Você já sabe o que eu vou perguntar, né? Um carro nesse compilado de dia de carasporting para colocar na garagem de vocês. Qual seria? Eu acho que vai ficar entre a SLR, a Diablo e a Senna, né? Mas eu também prometi explicar porque eu não tenho gravado tanto lá no postinho, tanto no Cambuí. Acontece que o postinho nos últimos meses meio que virou um ponto turístico. Então, no final de semana, sábado e domingo, cara, reúne 40 pessoas, até mais, para ver carro, né? Algumas para filmar, outras só para ver os carros mesmo. O que é muito legal. Só que acabou atrapalhando o movimento do posto e o posto acabou restringindo as gravações dentro dele. Então, ali na área das bombas, não está dando mais de gravar. Até mesmo onde os carros ficam parados ali, também está bem difícil de conseguir gravar. Por causa da quantidade de pessoas. Então, está ficando um pouco conturbado. E, para mim, acabou ficando ruim de gravar lá justamente por isso. Porque tem essa restrição. Por tipo de conteúdo que eu gravo, mostrando os carros mais em detalhes, é mais complicado. Então, é bom que a galera está tendo acesso a esses carros. Mais gente está conseguindo ver de perto esses brinquedos. Mas, para gravar lá dentro, ficou um pouco mais restrito. Então, por isso que eu não tenho ido mais tanto gravar no Cambuí. Eu ainda vou para trocar ideia com a galera, para ver o pessoal, para jogar papo fora. Mas, para gravar conteúdo, não está dando mais muito certo. Infelizmente. Mas, faz parte. Se isso mudar, se eles conseguirem achar um jeito mais inteligente de gerir a galera, eu vou voltar a gravar lá. Porque a gente já fez alguns fagas épicos no Cambuí. Não é como o diabo que vocês viram nesse vídeo aqui. Mas, é isso aí. É bom que mais gente está tendo acesso a esses carros. Mas, para filmar lá, ficou um pouquinho mais complicado. Por isso que vocês não estão vendo tantos vídeos lá no Cambuí. Tantos vídeos que eu postinho. Mas, é isso, cara. Se alguma coisa mudar, vocês vão saber. E, se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com a galera como você não vê essa manhã. E deixa comentários bem bacana aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti